Para mim, correr aqui em Maracajú é uma grande satisfação, devido a ser minha cidade. Gosto de correr aqui. A minha primeira corrida foi no ano de 2000, 2001. Para mim, com a torcida apoiando, é muito gratificante. E também venho fazendo o Campeonato Estadual Oceano de Motocross, onde teve a primeira etapa no Paraíso. Fiz o primeiro lugar e estou correndo aqui com a liderança do campeonato. E eu quero agradecer aos patrocinadores, que é a América MX, a EMS, a Quatro Estilos Academia e a Chibiti Suspensões.